Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para SKA Brasil e Vasco É jogo decisivo para fechar a fase de grupos da Copinha 2022 É isso aí pessoal, vamos com a equipe do SKA Brasil Equipe que vem de empate 2x2 contra o Lagarto E é o segundo colocado do grupo com 4 pontos Encarando a equipe do Vasco Que vem da maior goleada até esse momento da Copinha 12x0 contra o Rio Claro O Vasco que é o primeiro colocado com 6 pontos E é confronto direto, se o SKA vencer, ele assume a liderança do grupo E é isso aí pessoal, e o SKA Brasil já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o M18 Se não for inscrito, se inscreva para não perder nada aí da fase mata, mata da Copinha É, daqui para frente é jogo único Valendo vaga aí na próxima fase até a grande decisão E vem trabalhando a equipe do Vasco Figueiredo, tocou para Marlon Gomes Vem na movimentação Achou Marcos Dias à frente O Vasco já parte para cima em busca do primeiro gol Tentou o corte, dividiu Melhor para a equipe do SKA Brasil Que vem trabalhando Flávio, domina aqui pela direita Deu um tapa na frente Daniel dominou, segurou Tocou para Guilherme, lindo lance E vai bater para o gol Passa com perigo Chega bem a equipe do SKA Brasil E por pouco, não sai na frente SKA vencendo Vai a 7 pontos e passa o Vasco na classificação Já o Vasco empatando Garante aí o primeiro lugar do grupo Grupo 24 que encara os times do grupo 23 Que já está definido O primeiro colocado do grupo 23 é o Aldax de São Paulo E o segundo colocado, a equipe do Joinville É escapada por aqui Trava bem a marcação, belo corte Aí o passe à frente Gabriel Adiantou para Flávio aqui na direita E vem descendo bem a equipe do SKA O Vasco tenta pressionar a marcação Aí o vacilou ali na sequência Melhor para a equipe do Vasco Vinícius Vacilou na sequência E o SKA acelera para cima Em busca do primeiro gol Daniel segurou Devolveu para Guilherme na esquerda Pimentel está fechando Procura espaço Vem de pé em pé Segurou Victor Recebeu Deu um belo tapa na meia Gabriel vai arriscar para o gol Espau Goleirão Grande defesa Parte para cima A equipe do SKA Por pouco Não sai o primeiro gol Aí a ótima troca de passes O goleirão Ligadasso no lance É escanteio aqui pela direita Vem Gabriel na cobrança Mandou lá dentro Olha o gol Passa com perigo É a copinha que hoje Tem aí o final da primeira fase Além de SKA Brasil e Vasco Também teremos aqui Água Santa e Palmeiras O jogo do São Paulo e do Flamengo A gente de amanhã Fase mata Jogo único Valendo aí Vaga na próxima fase Pressiona firme a marcação Tenta o corte E vem avançando a equipe do Vasco Rodrigo Tentou o tapa na frente Conseguiu o corte Dividiu Brigou Melhor para a equipe Do Vasco Que vai ali na força de vontade O SKA também Chega firme É jogo pegado É jogo truncado Flávio Dominou aqui pela direita Vem avançando Tem a movimentação Segurou Intercepta bem Julião Fica com ela Pisa na bola Dá um tapa na frente Para Marcos Dias Ele vem avançando Tenta avançar aqui pela esquerda O Vasco vem trabalhando De bem em pé Chega José Faz o corte Deu um tapa na meia Aí acabou forçando demais Tranquilo Para a equipe do Vasco Andrei Devolve atrás É Vitor Abriu para Julião Na esquerda O Vasco vem avançando Segurou Protegeu Trava por aqui a marcação Andrei Está com ela Achou Marcos Dias Aí acabou Tentando um passe Por ali A bola acaba Saindo pela lateral Lateral já cobrado Vem trabalhando Douglas Tocou para Vitor Belo Lance Tem a opção lá na esquerda Essa bola chegou no Guilherme Vem de pé em pé Segurou Tocou para Gabriel Tentou abrir aqui na direita Melhor para a equipe do Vasco Mas o CSKA Vem Em busca desse gol Vem em busca da liderança E a arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto CSKA Brasil 0 Vasco Também 0 E é isso aí pessoal E o Vasco Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de Segundo tempo Mais 45 minutos Um empate Que resolve A vida do Vasco Garante o Vasco Cair tranquilamente Na próxima fase Já pensando Em manter o 100% Precisa vencer Por 1x0 O CSKA mesmo vencendo Dificilmente Vamos ver essa batida De longo Vai para fora Vai para fora O CSKA mesmo vencendo Dificilmente fica fora Porque se o CSKA perder De 1x0 Por exemplo Cai para um saldo de 2 Já o Lagarto Que é o único time Que pode aí Ameaçar A equipe do SKA Precisa Fazer uma goleada Assim enorme Não 12x0 Contra o Rio Claro Mas Um 7x0 7x0 É o placar aí Para o Lagarto Conseguir Ameaçar A equipe do SKA E vem trabalhando A equipe do SKA De pé em pé Trava o firminho Por aqui a marcação Julião Vem avançando Trazendo o time No comando De ataque Achou Figueiredo Belo tapa Marrom Gomes Achou na medida Para fazer o primeiro Gol Do Vasco Para abrir o placar E colocar o time Na frente Para manter o 100% Na copia É o Vasco Partindo para cima Em busca de mais 3 pontos A jogada começou lá pela esquerda Com o Julião Que vem avançando Figueiredo Deu tapa Belo Bela jogada Para achar o Vinícius Ali na marca do pênalti Foi quase um pênalti Cobrado Ele bateu no canto direito Do goleiro Para fazer a festa Da torcida Do Vascão Aí é Com o tapinha colocado E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem SKA0 Vasco 1 É Vamos ver aí a postura Da equipe do SKA Que começou muito bem a partida Chegou a criar algumas oportunidades de gol Mas pode chegar o empate agora Dentro da área Chega Se é Vitor Consegue fazer bem um corte Figueiredo Figueiredo Toca para Andrei E vem avançando Trazendo o Vasco No comando de ataque Figueiredo está pedindo Pode ser um grande lance Abriu para Vinícius Será que chega? Conseguiu evitar a saída Vem trabalhando a equipe do Vasco JP Tocou para Marlon Gomes Tentou passe a frente Não conseguiu Daniel Protegiu Tentou abrir por ali Tocou para Andrei Belo lance Vem avançando a equipe do Vasco Caprichou Sobrou Vinícius Para o gol Para fora Ele quer mais Ele quer cravar mais um Com pouco o Vasco Não faz o segundo Aí a troca de passes E a batida para fora Aí o Thiago Toca para Vitor O SKA Vem Busca aí do empate Para Não depender aí De saldo de gols Para garantir Essa classificação Travou em cima Belo corte Sobrou Como vai ser escapado Ali pela esquerda Marcos Dias Tem espaço Vem trazendo o time No comando de ataque Linha de fundo Percepta bem a marcação Aí o lançamento Lá na frente Iago Tomina Segura Devolve lá atrás Para o goleirão Kawan Kawan já faz a ligação Lá na frente Percepta bem aqui A marcação do Vasco É reta Final de partida O Vasco vai garantindo 100% na copinha Vai mantendo aí Três jogos E três vitórias Nessa primeira fase Vinícius Segurou Abriu para JP Que vem avançando Tem espaço JP Protegiu Segurou Devolveu Para Marlon Gomes Ele pode arriscar De longe Essa bola Vai para fora Passa com perigo E o CSK Não desiste O Vasco Pressiona em cima No campo de ataque Thiago Segurou Tocou Para José Aí o lançamento Lá na frente Julião Ganha na boa E o Vasco Vem trabalhando aí Que pode ser o último ataque Dessa partida Melhor para a equipe Do CSKA Que tem aí A última chance A chance do empate Flávio Escapou bem Bela direita Julião Está pressionando Julião chegou firme Conseguiu o corte Mas não evitou O escanteio É Escanteio Para o CSKA Cobrou curtinho Diego Está com ela Dentro da área Tentou escapar Belo corte Ela tapa aqui Para o Figueiredo E a arbitragem Aponta final É isso aí galera Final De partida CSKA Brasil 0 Vasco 1 E é isso aí pessoal Final de mais um grande jogo Da Copinha Para fechar O grupo 24 Vasco mantendo 100% O CSKA Provavelmente Classificado Falando aí Da próxima fase O Vasco Vai encarar A equipe do Joinvine Do grupo 23 Grupo que já está Confirmado E o CSKA Vai encarar O líder do grupo 23 A equipe do Aldax Fechou? Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês Continuem ligados Aqui no canal E acompanhando Tudo que rola aí Da Copinha 2022 Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau